O que é o Ministério da Saúde? O que é o apoio que a atenção básica do município precisa e eu acho que só tem realmente a ganhar. Junto com isso, a vinda do Centro de Especialidade, o Ambulatório Médico de Especialidade e o apoio que a Santa Casa nos dá, a gente começa a estruturar a pirâmide da saúde de uma forma adequada, que hoje a gente sabe o quanto que São Carlos está invertido. Eu acredito que esses 28 médicos que estão chegando no município, a saúde básica só tem a ganhar. As unidades de saúde da família que estão sendo projetadas para este ano e para o ano que vem vão completar seu quadro médico e cobrir o que o Ministério determina. Alcançar aí 50, 70% de cobertura de saúde da família é o que precisa para melhorar a saúde de São Carlos. Secretário, existe uma grande falta de médicos que provavelmente será resolvida com a chegada desses médicos em São Carlos, em Santa Eudócia e Água Vermelha. São distritos que muito tempo ficam... São Carlos está devendo médicos para eles. Como é que você vê isso? Como é que você vê a atuação desses médicos nesses distritos, nessas localidades mais longínquas? Com certeza isso vai suprir essas necessidades que as cidades, os locais mais distantes tinham déficit. Hoje, com essa quantidade que em São Carlos foi contemplada, nós fizemos uma inscrição ainda na gestão da doutora Denise Cury e reiteramos no final do ano passado, já na minha gestão, a necessidade dos mais médicos para São Carlos exatamente para cobrir esses locais onde a gente tinha dificuldade de suprir com a medicina básica. Doutor Ricardo, quantos médicos são e de que país? A princípio são 28 médicos vindos de Cuba. Nós somos contemplados com 28 médicos vindos de Cuba que vai atender exatamente nas regiões onde a saúde da família está com dificuldade. Hoje nós temos 25 equipes de saúde da família no município, desculpa, 19 equipes de saúde da família no município e nós estamos começando, deixamos projetado para mais nove equipes até o final do ano, começo do ano que vem. Então isso faz uma cobertura aí, hoje 25% do município, a gente quer chegar até o final da gestão do prefeito com em torno de 50% a 60% de cobertura de saúde da família. Isso só tem a incrementar. O saúde da família, bem lembrando, que faz um trabalho preventivo. Ele acaba ajudando muito na saúde lá na frente, porque evita várias doenças, tem problemas de todo tipo, até pessoas que não lavam as mãos antes de se alimentar, parece brincadeira, vai causar uma enorme gama de doenças. Com certeza, a saúde da família diz exatamente a prevenção das doenças. Quando você consegue dar um suporte de saúde da família no município, como o próprio Ministério da Saúde prevê, entre o ano de 50% a 70%, você vai diminuir muito a internação, você vai diminuir muito os atendimentos da UPA, que é o que a gente busca. Eu não acho que a UPA é a solução, isso eu sempre disse nos meus discursos. Eu acho que a gente tem que investir na saúde básica. E a inserção de São Carlos pelo prefeito Paulo Otamano no programa mais ou menos só mostra a preocupação que a gente tem com a saúde básica do município. Jornal TBC Web Jornal TBC Web